Você me pergunta por que estou assim Os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividido entre amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vindo e traindo você Coração ingênua, eu amei Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Conta que veja em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidir que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Não fica em só teu coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá surgindo a solidão Eita, nós Foi o som que vem Alô Alô, o som que vem Vai Segura, me ajuda aí Que eu tô rolando Vai Coração bandido, esse meu Coração bandido, esse meu Vivo e traindo você Coração ingênua, eu sei Todo esse tempo sem perceber Vai Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Conta que veja em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidir que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Não fica em só teu coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Obrigado, obrigada, gente Tchau, tchau Mas você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu digo Poucos metros quadrados virou labirinto Você é sincero? Vou ser sincero? Vou ser sincero com você Acho que pra mim já faz um tempo que não solteio Até a cama se escondeu Que esfriou demais Que o seu corpo não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu digo Poucos metros quadrados virou labirinto Poucos metros quadrados virou labirinto E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo E não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade doce, eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade doce, eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra É que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Já, já